Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de rescisão e mantém indenização por corte indevido de mais de 5.500 árvores. A ação rescisória foi movida por uma madeireira e um empresário, condenados pela derrubada de 5.566 árvores das espécies Pinheiro, Embuia e Canela, no estado de Santa Catarina, em 1973. Na Justiça, o processo teve início na década de 90, quando o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente uma ação de manutenção de posse de um terreno em Passos Maia, município catarinense, e condenou a madeireira e o empresário pelo corte ilegal das árvores. A ação teve trânsito em julgado no ano de 2010, quando se deu início à liquidação de sentença, ou seja, quando foi calculado o valor a ser pago pelas árvores derrubadas. O cálculo foi feito com base no laudo pericial realizado durante o processo, no ano de 2007. A multa estipulada foi de mais de 5 milhões de reais. Os réus recorreram da decisão, mas sem sucesso. Em 2014, propuseram uma ação rescisória em um novo recurso especial. Para eles, o cálculo da liquidação de sentença contrariou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois deveria ter sido considerado, na decisão, o valor da árvore na época dos fatos, em 1974, e não o valor em 2007. O caso veio para o STJ, onde o relator, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que o Código Civil não tem normas específicas sobre o critério temporal para determinar o valor da coisa para fins de indenização. O relator avaliou ainda que ao optar pelo preço da árvore no momento do laudo, entendeu-se que até aquela data ainda existiam perdas e danos dos credores. Os ministros da terceira turma seguiram o entendimento do relator e mantiveram a indenização.